Boa tarde nesse dia, na verdade essa boa área chuvosa de mais de uma semana, já desde a semana passada já Mas eu cansei de adiar esse vídeo aqui, eu já tô meio desfalcado, né? Porque a gente vai falar hoje sobre roupas, comprar roupas aqui, todos os tipos de lugares e vantagens e desvantagens de comprar roupas E eu vou contar com a ajuda também desse casal que sabe tudo de moda aqui Que vai ajudar também a indicar pra vocês quais são os melhores lugares e as dicas pra comprar roupas em Buenos Aires, beleza? Bora lá! Bom, mas já é outro dia, a chiva deu um pouco de trégua, então agora sim vamos gravar aqui nos outlets Que vocês já vão saber o que que é, só que eu acho que eu vou ter que ir pra outro lugar porque essa música aqui vai interferir muito, muito, muito no que eu vou falar Bom, bora gravar assim mesmo porque parece que a música não vai parar, então eu vou falar bem pertinho aqui com vocês pra não ter nenhum problema Fala, gurizada! Beleza? E sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre lugares pra comprar roupa aqui em Buenos Aires Desde os mais clássicos e caros, os shoppings, né? Até lugares alternativos como esse aqui que são outlets E também lugares bem, bem, bem legais assim, bem baratos Um balaião assim, beleza? E antes, obviamente, eu preciso falar pra vocês os avisos paroquiais como sempre Que é que vocês precisam se inscrever aqui no canal do Educar Intercâmbios pra não perder nenhuma notificação Porque toda quinta-feira aqui tem vídeo novo religiosamente Também não se esqueçam de seguir a Educar nas redes sociais, no Instagram principalmente Porque todos os dias lá tem stories e fotos e coisas aqui na cidade Que eu faço e o pessoal lá faz também, que é muito, muito legal E óbvio, pra vir pra cá com segurança e tranquilidade, poder comprar roupas aqui, estudar, fazer tudo que vocês quiserem fazer Viver a capital argentina, vocês sabem que tem que entrar no site Educar e falar com o pessoal lá Porque não vai ter nenhum erro, beleza? Sem mais delongas, então bora pro vídeo porque tem muita coisa pra explicar E como sempre, pra ficar mais simples de entender, eu vou dividir aí esse tema das roupas em alguns pontos básicos Pra facilitar o entendimento Como eu tava dizendo, eu pensei em dividir esse tema em três pontos básicos Que é shoppings, outlets e balaiões de roupa Ruas, locais, tipo centrões assim, que são bem baratos Tipo como se fosse em São Paulo, a 25 de Março, o Brás, o Centrão de Porto Alegre, sei lá, entendeu? E começando pelos shoppings, lá onde eu comecei esse vídeo que vocês viram Buenos Aires tem vários tipos de shoppings pra todos os gostos e bolsos também Que vão desde os mais clássicos, como os mais comuns, tipo o Shopping Abasto, o Shopping Alto Palermo O Shopping Alcorta E depois temos outros tipos de shoppings que são não tão frequentados assim Mas não são menos importantes, porque eles também têm seus nichos, né? Por exemplo, o Shopping Unicentra, que é um pouco afastado aqui da cidade Mas ele é gigantesco, muito, muito grande mesmo E também o Shopping, por exemplo, como o Pátio Bullrich Que é um shopping que tem lojas de grifes muito mais caras e muito mais conceituadas Assim, entende? Outro tipo de conceito de proposta pra shoppings O Shopping Alto Palermo, aquele que vocês viram no começo do vídeo É um shopping muito interessante, muito legal Ele é pequeno, tem uma proposta Bom, vou aproveitar que meus assessores ali estão indo provar roupas Pra falar com vocês aqui na loja mesmo Porque não está muito bem visto filmar no shopping, não é verdade? Então eu trouxe uma câmera bem pequenininha pra conseguir falar com vocês Pra mostrar então que esse aqui é o Alto Palermo, cara Ele é um shopping intermédio bem legal no coração de Palermo Na boca do metrô, ou seja, é muito fácil de chegar Muito legal pra vir, tomar um café Tem um cinema do lado, o Cinemark do lado Então ele é um shopping bem, bem, bem conhecido E tem lojas de todos os tipos Por exemplo, esse aqui, todo mundo conhece, a Zara É um shopping intermédio bem legal Não é muito grande, nem muito pequeno E é muito interessante Ok, o Pedro tem que ir pra cá, eu acho Mas é isso aí, basicamente isso Ele atende todas as necessidades que vocês vão precisar E não é um shopping enorme, então vocês vão passar muito tempo É pra entrar, comer alguma coisa, comprar E sair, né, atende as necessidades Esse é o Alto Palermo, então O que vocês acharam do Alto Palermo? Maravilhoso, muito bom, queridos bons e baratos É bom? Curtiram? É, é um shopping bom É muito bom, um balado O Shopping Abasto é um shopping clássico aqui na cidade De um bairro tangueiro Vocês certamente vão conhecer esse shopping de uma maneira ou de outra Porque ele é grande também Ele tem muitas lojas e muito espaço pra diversão Tem um mini parque de diversões nele Tem cinema, né, tem uma praça de alimentação gigante Então vocês vão certamente conhecer e vão usar o Shopping Abasto E esse aqui é o Abasto com o seu espaço aberto, gigantesco, cinema, muita opção de alimentação É uma opção de shopping bem mais tranquila, só que ele é enorme e tem muita, muita opção do que fazer aqui Cinema, gastronomia e tudo mais Então curtam o Abasto aí porque é um bata shopping, aproveitem e vocês certamente vão vir aqui Porque é muito perto do bairro tangueiro aqui De onde está um dos bares brasileiros mais famosos aqui, que é o Gambino O Shopping Alcorta, ele se destaca pelo Carrefour gigante que tem nele Um dos supermercados de verdade do Carrefour gigantescos Está lá no Shopping Alcorta e também é um shopping muito interessante, muito bom Todos os shoppings têm épocas de liquidações e descontos Que vocês deveriam ficar ligados para aproveitar, certo? E esse aqui é o Shopping Alcorta, também está filmando aqui na camufla Porque normalmente não é muito bem visto que mora em shoppings Mas basicamente é um shopping bem, na verdade um pouco maior do que o Alto Palermo E um pouco mais fancy também, um pouco mais chique, por assim dizer E a promoção dele é muito legal, os espaços são muito legais E tem espaços de alimentação e diversão bem interessantes também Confiram no site e venham visitar se vocês já estão aqui Porque vale bastante a pena, beleza? Agora vamos entrar numa lojinha aqui para gastar mais dinheiro E na categoria Shopping eu também queria encaixar aqui talvez a loja de departamentos Falabella Que é como se fosse uma grande, sei lá, uma grande Renault Só que muito maior, que vende muito mais coisas E em vez de departamentos com marcas próprias tem marcas conhecidas Como Levi's, Lamartina, Kicksilver, qualquer coisa Assim em vez de ser as marcas próprias da loja São marcas renomadas que vão ali e se reúnem nos departamentos, beleza? E vende desde perfume até geladeira, roupa, tudo Obviamente esses não são os únicos, mas eu escolhi basicamente pela representatividade, entende? O que eu quero dizer é que tem vários outros também que são parecidos com esses Mas são do mesmo segmento, então o que eu escolhi foi um representante para cada segmento de shopping ou de loja Certamente se vocês fizerem um paralelismo com os shoppings da cidade de vocês Vocês vão entender porque é basicamente igual Cada shopping, você sabe que tem um shopping mais chique, shopping mais tranquilo, shopping mais barato Shopping menor, shopping gigante, shopping que tem o mercado, é sempre igual Agora uma coisa importante, agora os outlets Outlets, para quem não sabe, é basicamente as lojas das marcas Conhecidas que vendem as coleções passadas, que não estão nas lojas principais No caso do shopping, certo? E aqui em Buenos Aires, esse tipo de loja, as outlets, estão concentradas em dois lugares básicos Esse aqui, que é o Distrito Arcos, que é basicamente um boulevard gigante, né? Onde se concentram todas as outlets, praticamente todas as lojas da cidade estão aqui E também tem opções gastronômicas, sempre tá tocando uma musiquinha, como vocês sabem Dá pra vir tomar uma cerveja aqui, comer alguma coisa legal, tem desde fast food até hambúrguer Hambúrguer artesanal, e tem as lojas que são as outlets com promoções realmente Importantes das coleções passadas, das lojas importantes, né? Adidas, Devices, tudo que vocês podem encontrar no shopping, vocês vão encontrar aqui mais Barato das coleções passadas, com uma proposta de ambientação e gastronomia e diversão Bem interessante também, é um passeio legal E depois disso a gente tem concentrado ali em algumas ruas entre Palermo e Vixa Crespo Mais um atado de outlets também Fica ali, basicamente, entre a rua Gurru Chaga e Aguirre E é umas quadras em volta ali, né? E ali também estão todas as principais outlets dos shoppings aí e da cidade E agora por último, como eu tinha dito, eu separei pra vocês aqui aquela maravilha do balaião, cara Como aquelas ruas, aqueles centrões, onde se pode encontrar roupa muito, muito barata E de boa qualidade, né, cara? Então não são marcas e super marcas, na verdade Mas vocês vão certamente conseguir roupa barata nesses centros como se fosse aí o Brás em São Paulo, o Centrão de Porto Alegre, essas coisas assim Tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando Então aqui a Avenida Meixaneda, na altura com a Avenida Nasca, mais ou menos, é a mais conhecida pra isso E ali tem muitas, muitas lojas com opções bem baratas Principalmente se for por atacado, por exemplo, se vocês forem comprar 3 peças ou 4 peças Vai ser bem mais barato do que o desconto vai ser maior, na verdade, né? Mas geralmente as roupas são baratas per se nesse lugar Então legal seria levar um amigo aí e dividir as roupas com ele Mas também vai ser barato se vocês comprarem individualmente, sem nenhum problema Outro lugar com essa concentração é o bairro de Onze, aqui na Argentina Que é o número 11, na verdade E ali também são muitas lojas de tecidos, roupas, calçados, quinquilharias, bugigangas Geralmente tudo é mais barato no Onze também Então, Avexaneda e Nasca, que ele é conhecido como Avexaneda E o interessante, cara, é que muitos desses lugares vendem roupas por atacado Para as lojas que vendem em lugares mais caros, entende? Então, realmente vale a pena pegar uma viagenzinha e ir até o Onze e até Avexaneda Então eu tenho certeza que com essas infos aí Vocês certamente já conseguiram encaixar o perfil de compra e o bolso de vocês E um desses estilos que vocês vão precisar usar aqui em Buenos Aires Certo? Aqui passa um trem, por isso que tem esse barulhão, espera um pouco Então com essas informações todas aí, vocês certamente já conseguiram encaixar o perfil de compra de vocês E o bolso de vocês em alguma dessas opções que vocês certamente vão usar aqui em Buenos Aires, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse tema Ou pelo menos matado a curiosidade de quem pediu para falar disso, né? Porque muita gente pergunta como é a compra de roupa aqui Eu sei que a maioria de vocês, ou quase todos na verdade, trazem as roupas do Brasil Mas cara, tem gente aqui que vem principalmente do Norte e Nordeste Que nunca faz frio e essa galera não tem nem casaco, cara Então por aí o primeiro casaco da vida deles vai ser comprado aqui Entende? Então é muito interessante que vocês saibam basicamente Quais são as opções que vocês têm aqui de alguém que já está há mais tempo E que usa muitas dessas lojas aqui Eu praticamente só compro roupa em outlets porque é bem mais barato do que no shopping E você compra uma roupa de qualidade, né? Por falar nisso, não se esqueçam do casaco porque aqui vai ser muito útil, cara Já deveria estar mais frio agora, eu estou de camisetinha no meio do outono Mas preparem que eu acho que o inverno vai ser rigoroso Então por favor, sigam deixando dicas e sugestões aqui Para saber do que vocês querem saber e ver e como é aqui de Buenos Aires E por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal de novo Se você já sabe o que fazer, a gente se vê certamente na semana que vem É uma bondade com a TINF com aquele menino A gente se vê certamente na semana que vem, na quinta-feira que vem Um abraço e uma linda semana de muito estudo a todos Que o bicho está pegando, mano Tchau Tchau